E para a última edição do Mãos à Obra desta temporada, nada melhor que um chapéu de finalista para todos vocês que tiraram o curso de espectadores espetaculares. Os materiais necessários são os seguintes. Dois pedaços de feltro preto, um quadrado e uma tira, lã cor de laranja, tesoura e cola. Começamos por cortar seis pedacinhos de lã e amarramos assim desta forma para criar uma espécie de berloque. Não esquecer de o deixar com uma ponta bem comprida. A seguir, pegamos na tira e enrolamos. Colamos uma ponta à outra de forma a que fique uma espécie de argola como esta. Abrimos um pequeno buraco no quadrado de feltro preto, passamos a ponta comprida do berloque e fechamos com um nó para não sair. Se for preciso, podemos aplicar um pouco de cola. Para terminar, colamos a argola de feltro assim desta forma e está pronto. Agora vou mostrar outra vez para poderem tomar notas. Cortar seis pedacinhos de lã e amarrá-los com um pedaço mais comprido de forma a que fique com uma ponta bem afastada. Enrolar a tira de feltro e colar as duas pontas para fazer uma argola. Abrir um buraco no quadrado de feltro preto, enfiar a ponta do berloque e fechar com um nó para que não saia. Por fim, terminamos colando a argola na parte de baixo. Agora é só colocar na cabeça para celebrar o facto de terem acabado o curso avançado de conteúdos televisivos de primeira qualidade. Mãos à obra!